Olá, leão, olá, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal para a glória do Senhor Jesus, amém? E como você já virá aí no título desse vídeo, esse não é muito tipo de conteúdo que eu trago, mas eu pensei, Sandrina, assim, eu foste de uma boa luna, assim, saíste algumas vezes, várias vezes no quadro de honra e te graduaste, na verdade, na universidade com uma boa nota e foste assim, muito bem. Por que não passar algumas dicas, né? Vai que te ajuda. Vai que, né? Então, fica aí ligado que hoje eu vou te passar não sei quantas dicas serão. Como sempre, tem aqui a minha cabula. Deixa eu ver quantas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aproximadamente seis dicas que eu vou te passar hoje para, de uma vez por todas, seres um aluno excelente. Então, vamos lá começar, sem mais demoras, para a primeira dica. Primeiro, tenha e entenda qual é o objetivo final. Ou seja, o porquê que tu estás a estudar. Ainda que isso seja um... Ainda que o porquê não seja tão sólido nesse momento. Ah, eu estou a estudar porque eu quero ter uma carreira. Ah, eu estou a estudar porque eu quero ser rico. Ah, eu estou a estudar... Mas é um porquê. Eu estou a estudar porque a minha mãe me obriga. É um porquê. Eu estou a estudar para... Pronto, para agradecer a minha mãe pelo esforço que ela fez. Agradecer ao meu pai pelo esforço que ele fez. Enfim, tenha um porquê. E se tu ainda não tens um porquê, eu te aconselho fortemente a parar, sentar, analisar e a desenvolver um porquê que tu estás a estudar. Por que que estás na universidade? Por que que tu estás a estudar isso, né? E às vezes não podes ter algo tão... Se calhar não tens algo tão claro agora, mas tem que ter um porquê. Porque é esse porquê que vai te ajudar a passar por momentos difíceis. É esse porquê que vai te ajudar a sacrificar o agora para ter o amanhã. Amém? Então é muito importante ter um objetivo. Porque quem anda sem objetivo, qualquer caminho é válido. Qualquer caminho dá certo. Mas quem tem um objetivo, sabe aonde quer chegar essa pessoa. Primeiro que tem mais probabilidade de correr, porque se eu sei aonde eu quero chegar, eu já estou a ver o objetivo e tal, eu vou correr. Quem não sabe, ainda anda, fica assim, meu... Então, essa é a primeira dica. Tenha um objetivo. Por que que tu estás a fazer isso? Entenda aí, se agarra, escreve no papel, cola na geleira, cola. Tudo quanto é que tu lembra sempre do porquê que tu estás a fazer isso. Amém? Segundo ponto, começa a revisar a matéria desde o primeiro dia. Isso é algo que nem todo mundo faz, mas é muito importante. Porque, meu Deus do céu, que tentação. Normalmente, todo mundo, nas primeiras... Primeira uma, duas semanas, não faz nada. Não faz nada. Só fica a conhecer os amigos, a conhecer os colegas, a passear e a conhecer as lojas que ficam prontas. Assim, isso não é errado. Mas há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tu precisas entender que essas primeiras duas semanas, muito provavelmente, vão ser as semanas que vão salvar o teu semestre todo. Então, se já desde o primeiro dia, tu começas a revisar a matéria, ainda que for um bocado, um bocado por dia, desde uma matéria... Principalmente, acho que eu estou a falar mais para os alunos universitários que, assim, tem uma matéria muito densa por dia. É capaz de te dar em sei lá quantas páginas para estudar. E se tu for acumulando isso, minha irmã, meu irmão, uma noite antes da prova vai se ver de azar. Então, essa é a segunda dica. Começa a revisar já antes. Procura. Busca ter dúvidas. Porque ter dúvida é bom. Não queres ter dúvida no dia da prova. Então, busca ter dúvida antes. Estuda. Cava ali. Tenta ter todas as dúvidas possíveis. Tira todas as dúvidas com o professor. Tira todas as dúvidas com os colegas. O importante é que tu entendes. Amém? Desde o primeiro dia, precisa ser diligente nesse aspecto. Reservar já um tempo para revisar a matéria desde o primeiro dia. Não espera ter tarefa. Não espera ter trabalho para só estudar. Amém? Terceiro ponto. Estuda para aprender e não somente para passar. Assim, eu sei que há matérias que só dá vontade de estudar para passar. E eu devo confessar que em algumas eu fiz isso. Porque a pessoa realmente não gosta. Então, precisa discernir. Principalmente naquelas que são muito importantes para a tua área. Por exemplo, onde eu estudei na Universidade de Alberta, no Canadá. E lá, tipo, 40% das coisas que eu dei não estavam voltadas para a minha área. Eram só coisas extras mesmo que a Universidade falava que tu tinhas que ter. Então, ok. Nessas coisas extras, tá bom. Podes não, talvez, fazer as coisas mesmo só para passar. Ok. Mas naquilo que é importante, busca entender. Busca realmente compreender. Se envolver com a matéria. Buscar mesmo estudar e aquilo. E além daquilo que te deram. Então, falar uma matéria, sei lá. Eu lembro que eu... Quando eu estudava, sei lá, geologia. E tinha umas outras matérias que eu achava tão interessantes. Eu buscava, intencionalmente. Me esforçava a achar aquilo interessante. E eu pesquisava na Google, coisas extras e tudo mais. Então, procura realmente aprender. Procura entender. E não somente fazer para passar. Porque tu vai ser o profissional do amanhã. Vai ser o médico do amanhã. O advogado do amanhã. Então, o engenheiro do amanhã, por favor. Procura entender. Amém? O outro ponto é. Tenha um colega de estudo. Isso é bíblico, meu irmão. Assim, melhor é dois do que um. Então, naqueles dias que você não vai querer estudar. E arranja alguém que também não quer estudar. Não alguém que não quer estudar. Foi lá só na universidade para passear. Arranja alguém que tu veja que não. Tem um compromisso. Que quer estudar. Por mais que às vezes também fique assim, meu desleixado. Mas quer estudar. Então, arranja o teu parceiro de estudo. Os teus parceiros de estudo. E se agarrem para juntos enfrentarem essas temidas matérias. Juntos se expliquem aquilo que eu entendi. Vou explicar o que ele entendeu. Vai explicar. Vamos no dia X. Vamos marcar. Vamos estudar. Mas tem alguém. É muito importante. É muito difícil tu conseguir ser bem sucedido assim. Sozinho. Porque às vezes tu também não tens vontade. E é pelo fato de ter um compromisso com alguém que vai te impulsionar a continuar. Também? O outro ponto é. Assim. Esse ponto é um pouquinho relativo. Na verdade, todos esses pontos podem ser um pouquinho relativos. De acordo com a forma como tu aprendes. Ou como tu enxerga. Mas eu estou a falar aquilo que foi a minha realidade. Aquilo que eu tentei aplicar para mim. E esse ponto é. Senta à frente. Sempre que possível. Por quê? Porque isso ajuda a concentrar. Não se engana. Você se fica atrás. Primeiro que já vai ver os fulanos que estão ali que estão a conversar. O ciclano que está mexendo o telefone. Um monte de coisa que está acontecendo à tua frente. E lá mais à frente é que tem aula. É muito complicado te concentrar assim. Eu sempre fui aquela aluna de sentar à frente. Quase que eu colava no quadro. E assim. Aproveita o tempo da aula. Para aprender tudo. O máximo. O máximo. Porque. Pensa comigo. Aquele tempo. Já é um tempo desperdiçado. Não é? Assim. Já vai ter que ficar mesmo lá. Já vai ter que assistir mesmo a aula. Então. Aproveita esse tempo. Para aprender tudo. Porque quanto mais tu aprendes lá. Menos tempo vais gastar. A revisar. Para tentar entender a matéria. Percebeste? Então. Concentra. O momento da aula. Pega no telefone. Coloca no silêncio. Desliga o telefone. Sei lá. Faz o que quiser fazer. Mas foca. Naquilo que está ali. Amém? O outro ponto. E na verdade. O último ponto. Que é muito. 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 Importante. Tenha um tempo de descanso. E diversão. Todas as semanas. Eu estou a falar isso. Para aquelas pessoas que. Que assim. Que estudam mesmo. Durante a semana. Não é para aquelas pessoas que. Todos os dias. É diversão. Todos os dias. Não quer saber estudar. Estou a falar para aquelas pessoas que. Fizeram esses pontos todos. Todos os dias. Para além do tempo que ficam na universidade. Ainda tiram um tempo. Estudam em casa. E tudo mais. É muito importante esse tempo de descanso. É muito importante esse tempo de diversão. Tirar um dia da semana. Onde não vais estudar. Não vais fazer nada disso. Só vais estar com os amigos. Vais sei lá. Vais ficar. Vais ler um livro. Vais fazer algo que te agrada. Porque nos outros dias. Muito provavelmente. Já vais estar até as tantas. A estudar. Todos os dias. E vai ter tempo. Que vai ter que ser assim mesmo. Mas é muito importante. Ainda nesses tempos. Tirar um tempo. Que não vais fazer nada. Se possível. Não fazer nada. Ou fazer alguma coisa. Que te dá prazer. Sei lá. Mas é muito importante esse tempo de descanso. Porque até Deus descansou das suas obras. Amém? E Ele só fez isso. Pra nos mostrar o que é que nós devemos fazer. Então essas são as dicas que eu queria trazer. Pra ti hoje. Espero que tenham feito sentido. Se fores aplicar alguma dessas dicas. Me conta aí. Qual é que vais aplicar. E se fez sentido pra ti. Te ajudou. Achas que foi bênção. Compartilha nos teus colegas da universidade. Compartilha já naquela. No grupo. Já que já estás a ver. Que não é isso aqui. Vai ser um grupo de estudo. Pra eles estarem já cientes. De como é que tem que ser. Amém? Espero que tenha te ajudado muito. E é isso. Vocês já sabem. Jesus é o caminho. A verdade. E a vida. Se inscreve no canal. Um beijo.